Olá, boa noite. É uma mistura de alegria e já uma saudade antecipada. Esse é o nosso último show desse projeto, por agora. E realmente estou muito feliz de poder apresentar esse projeto inteiro, de poder realizar, de poder... Não está finalizando nem tanto, porque dá uma vontade de continuar. Mas de poder trabalhar com essa música, de poder apresentar a música do Egberto, de muito... Claro que começou com uma honra enorme de poder estar perto do Egberto e mostrar a música dele do jeito que eu interpretei, mais ou menos. Do jeito que eu consegui apresentar. Mas está sendo também muito maravilhoso trabalhar com esses músicos todos. A gente tocou folia em família e agora a gente vai continuar, espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.